MÚSICA 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 Rapaziada, estou no meu negócio de vocês. Tem duas BMW de vocês ali em cima ali. Eu vi uns três moleques fichando o bagulho lá, velho. Falou, cara. É sério. Mano! Mano! Estou confundido. Cuidado! Você tá... Mano, é mentira. Não sai. É melhor a gente correr aí, velho. Quer dizer, vamos logo, sério, moleque. É sério. Vai no posto, sei lá, em algum lavará. Vamos, vai, vai. Vai, bora, bora, bora. Melhor sair logo. Será que pegou os moleques fichando? Eu acho que pegou. Eu acho que é a polícia. Foi você que fez isso? Não. Então quem foi? Põe os anelos. Vai pagar por ele hoje. Por que tá escrito Vini aqui? Quem é que é o Vini ali? Ardur. O Vini não é eu. É Ardur. Não, meu nome não é Ardur, não. É Ardur, né? Não. Será que é a cabeça dele aqui? Vai, que nem sabonete, vai. Que nem sabonete. Os anelos, vem aqui, mano. A gente tá aqui perto do condomínio. Fica quieto. Perto do condomínio, num posto. Corre, corre. Eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô falando. Enxago eles, mano, Quinta. Enxago eles. Doido, mano. O que vocês já fizeram? Vocês fizeram isso? Mano. Pode sair. Venciador. E o C aí, vocês não vão me ajudar? Eu não tenho muito nada a ver com isso. É agora a hora da verdade, hein? Estamos vendo o condomínio aqui já. Não. E aí, né? O que a gente vai fazer? Vai ficar aqui na frente? Dá uma ré. Dá uma ré pra ele não ver muito o seu carro. A gente não vai dar muito tempo pra ele. Ó, tem umas pessoas na rua ali, ó. Na hora que ele sair, um vai pela frente, nós vamos ter que encurralar ele, tá ligado? Você vem desse lado e eu venho daqui. Aí, aí, ó. Ele? Tem um. Tem um. Vai esse mesmo. Deixa eu ver. Não é o Zanela, não é o Zanela. Não. É ele mesmo, é ele mesmo. É, pega ele, pega ele. Fecha, fecha, fecha agora. Fecha. Fecha ele, Isa. Foi. Pegou. É isso aqui, né? Abre, 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 abre. Abre. Abre, Lucas. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai e não reclama, parceiro. Vai, vai, vai. Vamos embora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Só um contra de trás ali. Mano, alguma coisa caiu. O que? No chão ali. Acho que foi o celular dele. O celular dele? É. Ó. Cadê? Lá pra frente, né? Ah, o chinelo dele. Chinelo? Cadê? Ah, tá bem lá pra frente. Lá, ó. E o celular? O celular não é o celular. Acho que só o chinelo dele ali, ó. Tá caindo. Só o chinelo ali, ó. Tá. Segura aqui que eu vou pegar lá. Dá pra ele pegar lá. Vai lá. Já vamos queimar esse chinelo aí, já. Agora o bicho vai pegar aqui. Ainda vai levar ele no lavar rápido. E ele vai lavar todo o nosso carro, mano. E aí se não sair? Se não sair, o que a gente faz com ele? Joga ele da ponte? Joga. É isso. Vingança. Ó o chinelo aqui dele. Esse aí ainda vai queimar ou vai jogar aonde? Dá umas chineladas nele, eu acho, pra ele merecer. Pega o chinelo na... Pum! Na boca? Na boca. Ai, que legal. Eu vou adorar fazer isso. E o melhor de tudo, vamos mostrar isso pro Zanella. Pra ele ver o quanto é bom zoar com a gente. Sobrou pro amiguinho dele. Mas Zanella, cuidado. Vai sobrar pra você também. Com certeza absoluta, né, patrão? Vai, vamos tentar achar um bagulho rápido. Vai. Já para ali, ó. Nós pegamos ali um negócio igual ao balde que tinha ali, sabe? É. Quer que eu já desça o quê? Já desce, já desce. Encaixa o seu carro ali, Lucas. Já tirei isso aqui. Encaixa ali o seu carro ali, ó. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Vai lá, Gabriel. Pega os baldes lá. Pega. Pega que o Luqueta que o Bruno vai tirar ele daí. E ele que se vira. Ele vai limpar isso aqui. Vai limbar tudo, mano. Será que já tira ele daí já? Ou espera trazer as coisas? Espera trazer as coisas. Não, pode abrir. Vamos liberar. Você me irritou, mano. Dá esse celular. Confiscado também. Vai. Sai daí. Ainda bem que o carro não é meu. É, você vai enxugar tudinho. Viu? Que que... Calma. Quando você acha que você vai... Segura esse celular aqui. Posso dar uma bica? Não, não, Bruno. Não, Bruno. Não, Bruno. Bruno, para, vai. Deixa o celular do cara. Aí, Zé. Aí, fugiu. Pega, 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 pega. Puxa, puxa ele, vai. Volta aqui. Nossa, Bruno. Que fogado. Pega, pega. Não deu. Pega. Vai. Pegou. Foi. Agora sim. Tá cansado? Vai levar logo pra essa cartão. Foi você que fez isso? Não. Então quem foi? Põe os anelos. Põe os anelos com isso. Você vai pagar por ele hoje. O que que tá escrito Vini aqui? Quem que é o Vini ali? Ardur. O Vini não é eu. É Ardur. Não, meu nome não é Ardur, não. É Ardur, né? Não. Você tem a cabeça dele aqui. Que nem sabonete, vai. Que nem sabonete. Isso, isso. Sabonete. Vai sair tudo, ó. Vai sair tudo agora. É bom que já molhou o cabelo, já. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, né? Isso, Ardur. Esse é o Ardur. Esse é o Ardur. Esse é o Ardur. Esse é o Ardur. Isso, isso. Esse é o Ardur. Esse é o Ardur. Mostra com as anelas, mostra. Vai, as anelas. Agora vai ter revista, vai. Mão pra cima. Mão pra cima. Mão pra cima. O celular dele caiu em algum lugar. Mão pra cima. Mão pra cima. Mão pra cima. Como é seu nome completo? João. João. E Ardur é o quê? Sobrenome, hein, Rui? Ah, pode crer. E aí, o que vocês acham que a gente faz com ele? É, ele vai ter que limpar o carro e depois ele vai embora. Vai ter que limpar pra nós, fechou? Senão não vai liberar você. E depois você tem que cobre os anelas. Não. Depois você tem que cobre... Ah, liga pros anelas. Cadê o celular dele? Liga pro celular dele. Eu liguei pra ele já. Liga pros anelas. Ele vai vir atrás de você e vai ser pior ainda. Liga pros anelas. Ah, vai ser pior. Vai, Gabriel. Pega o celular, Gabriel. O celular dele que tava no chão aí. Não, vai ficar. Vai levar bico na perna se sair. Quer mais água. Ele quer mais água, eu acho, Bruno. Ó. Acho que ele quer mais água. Isso sim. Senta nele. Senta nele aqui, pesado. Vai, pesado. Na perna. Vou deixar ele imobilizado. Vai, imobilizado. Isso, pesado. Imobilizado. Vai, liga pros anelas. Dá aí o celular, dá o celular pra ele. Mostra o celular pra ele lá. Ele tá morto. Boquei café em sangue dele. Tá com medo, é isso sim. É. Liga por vídeo ainda pros anelas ver o que tá acontecendo aqui. Liga pros anelas aí. Vai, fala assim, entre o celular. Fala senha aí, mano. Não vou falar. Fala senha, entre o celular. Bloquei com a sacada dele. 503. Põe a senha aí. É mentira. Põe a senha aí. Vai, é melhor que você não vai bloquear. Aí. Foi, foi, foi. É isso mesmo. Segura aí, segura aí. Liga por vídeo pros anelas aí. Liga pros anelas. Tô ligando pros anelas aqui, mano. E aí, Zanela, meu querido. É, mano. Quem ri por último ri melhor, não é mesmo? Mostra, Zanela. Mostra aqui, Bri, vem. Mostra, vai. Ó, ó, ó. Mostra pra ele que tá... Ó, ele tá sendo molhado, ó. Ó. Ó, mostra. Ó, Tô. Ô, Zanela, vem aqui, mano. A gente tá aqui perto do condomínio. Fica quieto. Perto do condomínio, num posto. Corre, corre. Eu tô falando que vai ser pior. É melhor acelerar. Olha lá. Nossa, olha o que ele tá fazendo. Nossa, chega na cara dele, vai. Chega a mão dele na cara dele. Mais água. 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 Me solta. Isso, pode vir. Pode vir pra vocês limpar o carro. Eu também canto. Já já. É recado dos Estados Unidos ainda, meu. Ô, Zanela. Nossa, Luquedari. Cadê o Supreme? Mano. Você vai comer. Você vai comer isso aqui. Vai comer. Tô cansado. Foi o Supreme. Cadê o Zanela? Eu não tô falando. Que isso, diabos? Enxaca eles, Luquedari. Enxaca eles. É doido, mano. O que você tá fazendo? Se vocês fizeram isso... Mano. Pode sair. Tchau. Não sei. Vocês não vão me ajudar? Eu não tenho muito nada a ver com isso. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando que vocês... Não. Fica aí. Ó, temos uma lavagem aqui, ó. Quem vai ajudar? Não. É os dois aqui, ele. Solta ele, mano. Pelo amor de Deus. Será que eu posso comprar neles? Não sei, não. Mano, é palavra de homem. É. Não, nesse ponto aí... Pega, então. É. Pega aqui. Palavra. Entrega, mano. Solta logo. Eles não... Eles não tão me dando a previdibilidade. Tô falando, mano. Hoje, faz uns 10 minutos que eles estão ali discutindo. Mas só o Zanela lá, não vai não? Os dois, né? Olha o tamanho dos dois. O tamanho das patadas. Olha. Olha os carros, o jeito que tá, mano. Nossa, mano. O cara sofreu sozinho também. Eu acho que tinha que fazer com ele, com o Zanela também. Vai pagar, vai pagar. Vai ficar de boa, fica suave. Acabou. Mas a guerra ainda não acabou, tá bom? Só pra avisar. É uma trégua. É uma trégua. Você pegou a placa e a gente... Tá, mas e minha placa? Combinado, eu lavo e você me dá minha placa. É. Tem a placa ainda? Eu acho que tem. Como assim? Tô maluco? Tem a placa? Você é doido? Ele ama mais essa placa do que a mãe dele? Não, peraí. Aqui talvez... Vocês fizeram comigo. Com vocês. Vamos fazer o seguinte. Primeiro você paga, lava e depois nós entrega. Então fechou. Vai sair com vocês. Mostra a placa primeiro. Mostra a placa. Eu quero ver ela aí primeiro. Eu quero ver se ela tá intacta. Rapaz. Não. Nossa. Você não meteu uma... Não. Quase vira o carro. Dá a catarrada no fim dele. Mentira. Não. Não. Nossa, cara. Só pra deixar registrado. A guerra não acabou. É só uma trégua, tá? É uma trégua. Ele não tá aqui. Vocês vão ver. A gente vai pra Sorocaba sem avisar vocês. Duvido. E vai. Quer apostar aqui então? Vai. Apostado. Fechou. Eu libero a portaria pra vocês entrarem só pra vocês fazerem uma vingança. Tá bom. Então fechou então. Vocês vão ver. Vai lá pra Sorocaba. Vocês estão ferrados. Eu falei que não vai ter onde dormir. Aí não é pra zarar além de dia e de noite não é conversa. Acertou já ou não? Acabei de acertar lá ó. E aí irmão. Tá acertando na mão ainda. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Você vai lavar ele pra nós então? Pode. Tamo junto. Aqui pra eles lá. Pode ir pá. Ó. A guerra continua. Saudável. Só uma trégua. Ah o celular? Guerra saudável. Guerra saudável. Mas é parceiro. Só que cuidado. Conhece o Jack Tchano, cara? Já falei que eu vou com a Sorocaba zaralhar a casa de vocês lá. Vocês vão ver. A Sorocaba? Será? Será que tem coragem? Eu vou soltar o Aero nele. Quero ver se ele tem coragem. Vai dar a base dele. Você tá ligado né? Lá é a nossa base. Tá ligado. Não. Aguardem os próximos. Tá tudo safe. Sorocaba vai ser pequeno pra nós.